Olá, amigos! Atenção aos eventos da Agenda Cultural desta semana. Segunda-feira, dia 26, às 8 da noite, ocorre palestra com a Nolo Quesada no Centro Espírita O Redentor, em Santo André, São Paulo. O tema é Anjos e Demônios. Quarta, dia 28, às 8 da noite, o Centro Espírita de Amparo ao Próximo, em Poá, São Paulo, recebe palestra com Wagner Borges, que falará sobre a espiritualidade no Egito Antigo, uma releitura espiritualista. Quinta, às 3 da tarde, tem palestra com o Wilson Rodrigues Júnior sobre mudança de hábito no Centro Espírita Leonor, de Sorocaba, São Paulo. Mais detalhes pelo site celeonor.org.br. Sábado, dia 1 de outubro, à 1 da tarde, o Centro Multiuso de São José, em Santa Catarina, recebe o quarto fórum do Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz. O tema do encontro é Despertar de uma Nova Consciência, Desafio para o Mundo Melhor. Você pode enviar a sua sugestão de evento para o nosso e-mail, é agenda.tvmundomaior.com.br. Confira também a nossa programação completa no nosso canal do YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto